É galera, o Pet Simulator X chegou ao seu fim cara, o jogo está atualmente privado e eu vou explicar pra vocês agora o que aconteceu porque muitos jogadores estão confusos. Então eu já queria avisar pra vocês que esse daqui é meu canal secundário, então tem muitas chances mesmo de você não estar inscrito nele, então se inscreve aí tá galera. E bom, eu vou estar colocando uma gameplay de Minecraft aí no fundo, até porque eu não consigo entrar no Pet Simulator X pra gravar uma gameplay de fundo. Então não tem como eu colocar aí Pet Simulator X no vídeo. Mas o que acontece é que acabaram encontrando uma vulnerabilidade no Pet Simulator X, que bom, caso você tenha algum pet equipado no seu jogo, o hacker conseguia literalmente deletar o seu pet, tá bom? Você tinha um gato equipado, por exemplo, e daí o hacker conseguia deletar ele. Então é por isso que o Pet Simulator X está privado atualmente, tá bom? Mas assim que eles corrigirem esse erro, o Pet Simulator X vai provavelmente voltar ao normal. Mas enquanto isso, mano, o que nos resta é simplesmente jogar Minecraft, porque tá complicado hein cara. E eu acho que até amanhã o Pet Simulator X já vai voltar ao normal, então não se preocupem, tá bom, que logo logo tudo estará de volta aos seus padrões. Se inscreve no canal! Tchau!